A gente conversou aqui na última festa sobre um possível triângulo amoroso que tinha a Gabi, o Guilherme e a Bianca. Agora tem um novo pontinho aparecendo aí, pode virar um quadrado, porque o Vitor Hugo, o Vitor Hugo quer entrar ali no meio dessa história. O que que está acontecendo com essa temporada? Olha só. O Vitor tá, mano, tá bruxo. Diz que ele é sexuado. Mas é que tá, mano, ele já falou, velho. Ele falou, eu peri em ti, velho. Ele falou, mano. Tipo, não com essas palavras, mas ele, mano... Mas ele só tem um carinho. Um carinho eu dou, velho, mas... Mano, ele tá se empolgando, velho. Pergunta pra Gabi depois. Viu por Deus, velho. Mano, teve uma hora... Ele tava aqui, ó, ele tava sentado aqui, eu tava lá atrás, mano. E ele tava me olhando e tal, aí ele ficava me dando tchau, não sei o quê. Aí eu... Para, Gui! Ah, eu gosto dele, mas, mano, eu acho que ele, às vezes, confunde muito, velho. Eu tô deitando aqui, ó. Achei que você tava mal, velho. Achei que você tá dormindo debaixo de algum lugar, alguma coisa. E ele é muito legal. Muito amo ele. Ele é muito especial. Muito. Você gosta dele e da Gabi, né? Ou só o dele? Eu já gostei da Gabi, mas era... Não era isso. De levinha. Amigo, relaxa, velho. Ele é querido. Ele gosta de você também. Mas eu não sei se é igual, né? É diferente. E ele tá com a Gabi, né? Que leve, que sobe, que chora, que liga... Parece que eu tô cantando? Você tá cantando pra mim ou é pra ela? Depende da letra, eu não conheço a letra. Vitor, você quer ele ou eu, Vitor? Eu gosto dos dois. Mas quando você gosta dos dois? Só que você agora é menos. O quê? Você tá apaixonado por ele mesmo? Eu nunca me apaixonei. Mas por ele você tá? Nunca me apaixonei. Mas você tá agora? É um crush. Só um crush. E eu sou o quê? Nada? Um crushzinho.